Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um vídeo pro GG2 que tá numa péssima fase e a gente tá agora na terceira divisão. Vamos voltar pra primeira, vamos voltar pro auge, aliás, pra segunda e depois tentar a primeira. Então já detona o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e quase que eu tô no gol. Já deixa muito like aí pra eu saber que vocês querem a continuação pra gente tentar o Top 1 Mundial. Aqui já vem Neyzinho, já mete em marcha a bola pro Haaland. Tentei o drible, cara. O Haaland deu uma agarrada ali que complicou a nossa vida. Mas aqui dá pra tranquilizar, tentar trocar mais passes aí no jogo. Tem marcação dele, a gente gira tranquilo. Vamos dar aquela invertida básica lá pro Theo. Theo Hernandes, no talento, cutucou ela pro De Bruyne. Pode chegar, o Haaland passou, lançamento pra ele. Haalandinho pode cruzar? Não pode não, porque tá impedido. Posse de bola aí do GG2 nesse início de jogo, pra gente mostrar respeito, hein. Vai Neyzinho, pra cima deles, Ney. Marcação só ficou parada, o Neymar carregou, meteu ela pro Haaland. Testa no travessão. Messi no rebote e tenta botar pra área. A defesa dele sai jogando. Melhor chance do jogo até agora é essa bola no travessão. E vamos pegar de novo, ó. O Haaland tá sozinho. Dominou, já olhou e emendou pro gol. Dava até pra ter carregado mais. Mas eu imaginei que ele ia chutar forte, né. Chutou fraquinho. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vai, vai na bola, meu filho. Na trave. Olha só, tá sem goleiro, não tá impedido. Ah, eu achei que ele não ia dar impedimento. Uma bola no travessão pra cada lado. E cara, hum, lance polêmico, hein. Não tava impedido não, velho. Cês viram o pé do meu jogador? Não tava impedido. Eu nunca tinha visto isso no DLS. Roubaram contra ele. Meteram a mão no nosso adversário. Olha o Mbappé tomando essa bola. Botou na frente. É agora, moleque. Vai, 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 vai. E Mbappé perdeu. Neymar. Gou aberto. Furou. Furou. E defendeu no segundo lance. Tá de tiração pro meu lado, irmão. Tá de tiração. Como que essa bola não entra? Tá de sacanagem, velho. E olha o tapa do Messi. Vai deixar o Ralandinho na boa na cara do goleiro. Capricha Ralandinho. Não. Não, Ralandinho. Último lance do jogo. Ele tem um escanteio. A gente fez alterações. Ele fez também. Vai todo mundo pra área, velho. Ele tá mudando a tática. Meteu o goleiro ali também, né. Sabe que é o último lance. Tony Cross tira. Dá mais um, mano. Dá mais esse lance pra gente tomar essa bola. Caraca, ele tirou. E o juiz vai deixar um lance pra ele, mano. Vai deixar mais um lance pro cara, velho. Tá de sacanagem. Saiu e tava impedido também. Cara, ele deu mais um lance pra ele. Que roubo. Ah, ele tá descontando o roubo. Só pode. Ele tá querendo descontar o roubo. Deu pênalti pra ele. Ele deu uns 15 minutos de acréscimo. Ah, tá de tiração, velho. A gente vai perder esse jogo. Ah, isso aí é muita tiração. Na moral, é muita tiração. É tiração demais. Ele tá demorando pra bater. Vem pra bola. Vem pra bola. E a gente não defende. A gente acerta o canto. Mas não defende. Aí ele fez... O juiz agora deu a volta por cima, né. Tinha roubado aquele gol dele. Roubou esse agora pra ele. Ah, mano. Muito bizarro. Na moral, 15 minutos de acréscimo. Verdade, né. Ele também teve um gol anulado que eu achei que foi um roubo que não tava impedido. Vamos pra mais um adversário aí. Full carta preta. E, sinceramente, 5 derrotas seguidas. A gente tá uma vergonha, cara. Bem verdade que a gente teve a chance de vencer o último jogo. Mas aí não vencemos. Não tem dessa. Vamos vencer essa agora. Pra compensar, irmão. Pra compensar. Vem rolandinho. Tentou proteger ali pra sofrer um pênalti. Não tinha opção na frente. Também não adiantou. Vamos sair no chão, véi. Vai, time, na boa. Vai, time, marcha. De Bruyne. Pro Haaland. Ameaçou ali. Nossa senhora. O cara tem família, Haalandinho. O lance dele foi namorar o cruzamento pro Wembape. Defendeu. Defendeu. A gente comeu o cara no drible, ó. Só com o Haaland ali. Mas não saiu o gol, hein. Hoje tá danado. Vem bola pro Rudiger. Passa raspando a trave. Tá impedido. Tá impedido. Hã? Não deu. Cara, tava não, véi. Ele não tava impedido, não. Bola desviou ali. Cara, eu jurava que tava, mano. Ah, 1x0, hein. Bola aberta pro Neizinho. Vem o goleiro, vem o zagueiro. Nossa, foi no sufoco. Ih, ih, ih. Olha aí. Vai, vai, hein, Bapê. Vai, hein, Bapê. Pro gol, hein, Bapê. Não. Caraca, velho. E o chutado ali, mano. No controle. A bola nunca vai no gol. Eu tenho que acertar mais direto ali, né. Procurar alguém como eu procurei. Só que deu ruim. Só que deu muito ruim. Aí o Messi toca. Haalandinho abre o jogo pro Emba. Vamos, hein, Bapê. Adiantou essa. Caprichou no cruzamento. Vai Haalandinho. Pra fora, mano. Sequência de gols perdidos nessa partida. Rapaziada, o gol que ele fez, ó. A gente tirou lá pra frente. Aí o cara, o Haaland, bola bateu ali. Sobrou sozinho pro Haaland dele. Ah, mano. Tá danado. E acabou 2x0. Claro, a gente tá numa crise danada, mano. Perdemos uma infinidade de gols. Depois o time se desandou em campo. E realmente ele mereceu a vitória. Vamos encarar aí esse time de agora. E precisamos vencer, mano. Tá uma crise. 6 derrotas seguidas. A gente nunca perdeu tanto, né. Chegamos aí à segunda divisão. A terceira divisão da última temporada. A gente classificou de forma quase que invicta. 100% ali nas 6 primeiras partidas. Foi algo extraordinário. E agora o time não tá andando nada. Ele começa nesse passe ali, ó. Tentando fazer 1x0. Vamos tirar essa bola aí do perigo. Nada de brincar. Vem, Haalandinho. Vai pra lá que eu vou pra cá. Deu tapa pro Neizinho. O lance é bom. Vai, GG. Vai, GG. Na boa. Dá aquela paradinha. O capricho pro Raquiri. Finalmente. Sai uma bola na rede. E pegando um contra-ataque maneiro. No tapa do Haaland. E a tranquilidade ali do Neymar. Pra dar aquele cruzamento certeiro. Sai tranquilo. Cortou. Ah, contei o Hernandes. Já tem marcação apertando aqui. Tocou no Neizinho. Chamou o De Bruyne na tabela. Ah, mano. Parou de correr, véi. Na hora que eu ia dar o lançamento. Quase que a gente chega ainda. Defesa dele tirou mal. Tirou no nosso pé. Mbappé não pode perder. Perdeu no domínio. Aí, Mbappé. Tapa no Haaland. É isso aí, moleque. Acelera é agora. Vai, Haalandinho. Vai, Haalandinho. Tu e o goleiro. Tu e o goleiro. Haaland. É gol do GG2. Será que agora a gente começa uma recuperação histórica? Será que agora o time desanda? Pegamos o contra-ataque. Metemos 2x0. Olha lá, Theo Hernandes. Abertura aí com o Hakimi. Já bota no chão. Ah, dá vantagem, juiz. Se não for para dar vermelho, dá vantagem. Mbappé. Dominou. Chamou. Olha o Haalandinho passando. Toni Kroos já viu. É o terceiro. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Deu aquela paradinha para o cruzamento. Ai, véio. Vamos, 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 time. Já sai, Mbappé. Toni Kroos. Já tem marcação em cima. Já girou bonita. Abriu ela no Hakimi. É agora. Vai, GG2. Vai, GG2. Cruzamento fechado. Tirou mais uma. Mas está suave que a gente está ganhando todas ali. Ele saiu errado essa. Aí vamos, mano. Haalandinho pediu a frente. Bola tocada. Tem marcação dele. Saiu jogando, cara. A gente não conseguiu desarmar essa. Todo mundo voltando para trás no talento. Só dá aquela ameaçada. Não sai. Que essa bola é todinha nossa. Tranquilo. Suave, time. Tira daí, cortou. Aí não brinca. É isso aí, GG. Já sai com o Hakimi. Fim de papo. E finalmente, depois de seis derrotas seguidas, a gente vence. E agora, mano, pode ter certeza que a gente vai embalar. Isso aí já aconteceu várias vezes. E a gente vai subir ainda, hein. Ou pelo menos evitar o rebaixamento. Só vamos então, mano. Eu só conferindo aí, ó. São duas derrotas nessa temporada. Uma vitória agora, né. Vamos pegar um pouco de bônus. A gente já tem uma boa grana. E olhando no mercado, estou de olho em quem aparecer aqui que vai valer a pena. Não estamos com sorte por enquanto. Estamos juntos, rapaziada. E até o próximo vídeo. Deixa o like aí para eu saber que vocês querem mais e mais episódios desse Dream League Live. Que realmente a gente perdeu a mão, né. Começou uma sequência e... Ah, velho. Hoje foi loucura. Teve aquele impedimento cabuloso. Depois teve outros jogos aí. E agora o time parece que está voltando aos trilhos. As duas derrotas que a gente teve. A gente jogou bem, mas perdeu muito gol. E isso aí já era, né. Tamo junto. E até a próxima. A próxima.